A capital nigeriana voltou a ser palco de um duplo atentado mais de um ano após a última ação mortífera do grupo islamita Boko Haram em Abuja. Pelo menos 15 pessoas morreram e 41 ficaram feridas depois de duas bombas de flagrari nos arredores da cidade, nas imediações de uma esquadra de polícia de uma paragem de autocarro. A ação não foi ainda reivindicada. Um sobrevivente das explosões testemunha. Eu saí de casa para comer e quando voltava senti o sopro da explosão, senti que era atingido por algo e quando levantei a t-shirt vi um pequeno fragmento. Uma das explosões registrou-se no bairro de Kudje, perto da prisão local onde se encontram detidos vários elementos do grupo Boko Haram. O ataque ocorre um dia depois da morte de 10 pessoas na sequência de 4 atentados suicidas em Maiduguri, o bastião do grupo Aramado.